Travessia Porto Camará, Porto Iquaracique, Belém, dia 18 de julho de 2000, 22, 17, 50. Começando chover. É, o bicho agora começa a balançar um pouquinho, chuva e vento, olha aí que coisa linda, que emocionante. Canal Saúde, recentes e viagens do professor Alair, Travessia Porto Camará, filha do Marajó, Porto Iquaracique, Belém, tudo bem, bora, bora, bora.